No início da tarde, uma criança foi atingida por um disparo de arma de fogo em uma das pernas. O menino ia para a escola. O barulho de três disparos teriam sido ouvidos. Imagens de um celular mostram as viaturas da polícia militar e uma ambulância do SAMU no local. A criança já estava dentro da unidade móvel, recebendo os primeiros atendimentos. No local, ainda restaram as marcas de sangue. Os moradores desta avenida, no bairro Palmeiras, ficaram assustados com a situação. Esta mulher, que preferiu não se identificar, disse que estava dentro de um estabelecimento e ouviu os disparos de arma de fogo. Eu estava servindo ao almoço e ouviu o tiro. A minha amiga estava do lado de fora e eu coloquei ela para dentro. Eu estava refugiando os palestrinhos da plantinha. De acordo com informações de testemunhas, a criança passava por essa rua de bicicleta e seguia para uma escola no bairro Jardim Pérola. Testemunhas contaram à polícia militar que foram cerca de três disparos de arma de fogo. Conforme a PM, apenas um acertou a perna da criança, que foi encaminhada para o hospital municipal. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, os disparos de arma de fogo seriam contra outra pessoa. Mas a criança acabou sendo atingida. Ela foi encaminhada ao hospital, onde foi submetida a uma cirurgia. Acalmente oresse já começou ao médico. C Speita Jardim Pérola Jardim Pérola Jardim Pérola Jardim Pérola tira.